Animal feroz atacou você, você mata o bicho, não vai me dizer legítima defesa. Não tem legítima defesa para bichos. Bicho, quando você abate, estado de necessidade. E se for o policial que abatiu o bicho, aí você enquadra no estrito cumprimento do dever legal. Ué, eu tive um caso de, é isso que eu falo, nada como ter aula com quem passou. A mulher gritando por socorro dentro da casa, madrugada. Eu com a viatura, eu puta que parou, a mulher lá, chegou, chegou. A vizinha, polícia, eu puta merda, duas da manhã, a mulher está morrendo lá, o marido está batendo nela. Agora, posso ou não entrar às duas da manhã numa casa sem autorização do proprietário? Nesse caso, sim, estou ingressando para prestar socorro. Beleza, vamos entrar na casa. Como entrar na casa? Muro, 17 metros de altura. Caralho! Entre a casa e a rua, um fosso. Crocodilos, jacarés, piranhas. Como entrar na casa? Sorte que eu e meu motorista, Sancho Pança, nós tínhamos feito o curso no Cirque de Soleil. Encostamos a viatura na parede, subimos no capô da viatura, por meio de um dispositivo, eu fui projetado, subi lá, puxei ele. Vamos pular o quintal? Vamos. Meu, quando foi lá para o quintal, você não via o chão do quintal. Eu falei, caralho, isso aqui é alto pra burro. Meu, você está vendo o chão aí, Sancho? Eu não estou vendo. Falei, vamos pular? Vamos. Um, dois, três e já. Uau! Pulamos. Meu, foram 15 segundos de queda livre. Ei, 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 ei. Esses bugachemos no chão. Aí levantamos, beleza. Daqui a pouco, lá vem a besta fera. Animal peludo, dois metros de altura, olhos vermelhos, dentes de sabre galopando em nossa direção. Falei, se eu chupando, se eu muito me engano, aquilo é um lobisomem. O bicho, blá, blá, blá. Sacamos a arma, fogo à vontade. Uau, 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 uau. Era um pastor belga e caiu morto ali. Gente, isso aí, eu não posso alegar que agia em estado de necessidade. Porque eu tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Mas agi no estrito cumprimento do dever legal. Matei o bicho pra salvar a pessoa. Em tese.